E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem, espero que as aves de vocês também estejam bem. Então, hoje a gente vai passar sete beijos. Peraí, falta a vida do começo. Ai, não consigo, essa cagada foi boa. Ai, onde que eu parei? Bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, brinco-tico. Então, hoje... Ah, tá, peraí, recapitulando. Então, é pra quem não conhece o canal aqui, me chamo Darlan Correia. Temos aqui as nossas aves, né, o Zed, que acabou de dar uma chapiscada em mim. O brinco-tico que tá subindo ali e a Dori. Então, hoje a gente vai passar aqui cinco possibilidades de sua calopsita estar abandonando o ninho, por que isso acontece, a gente vai analisar situações aqui e você, olha só, você aí de casa, você vai ter que analisar qual hipótese se encaixa melhor na casa de vocês aí. Ah, isso realmente tá acontecendo, então eu tenho que mudar isso. Ah, isso não aconteceu, mas aquela outra coisa aconteceu. Então, ah, vamos fazer tipo um quebra-cabeça aqui. Vocês vão ter que ver aí e analisar. Se isso se encaixar, não posso fazer, tem que fazer diferente. E vocês entenderam, né? Então, assim, a primeira possibilidade de sua calopsita estar abandonando o ninho aí é a questão dos ovos não estarem galados, dos ovos não estarem fecundados. Pra quem não sabe, ovo galado, ovo não fecundado, é aquele ovo que não desenvolve embrião. Ou seja, você percebe ali que você fez a ovoscopia, ou seja, pegou uma lanterninha de celular, aclareou ali e não viu veia, não viu desenvolvimento de nada, ovo tá clarinho, só com a gema e a clara. Então, não há desenvolvimento de nada. O que acontece? As calopsitas acabam abandonando o ninho. É assim, existe um período de choco, né? Pra quem desconhece das calopsitas, vai em torno de 18 até mesmo 24 dias. Depende muito de quando a calopsita começou a chocar os ovinhos. Assim, as calopsitas estão chocando tudo de jeitinho ali e não nasceu nada. Aí as calopsitas, elas têm um instinto, assim, não vou dizer que elas sabem contar, né? Mas elas têm um instinto de dizer, ah, não vai nascer nada, vamos iniciar uma nova postura, vamos iniciar um novo acasalamento, porque esses ovinhos não deram certo. Às vezes, cruzamentos com sanguíneos também pode acontecer isso. Às vezes, chocar e não chocar direito, pode também acontecer essa situação dos filhotes não nascerem e acabam morrendo dentro dos ovinhos, né? Não tem umidade certa, não tem a temperatura certa e acaba morrendo. Aí também é uma possibilidade, os pais vejam que não nasceu nada, e que os filhotinhos, os bebezinhos não estão desenvolvendo mais, e eles acabam abandonando o ninho, tá, pessoal? A segunda hipótese que pode estar acontecendo também na casa de vocês é a questão da primeira postura. Olha só, pessoal, a primeira postura das aves da casa de vocês, ou de qualquer outra ave aqui de casa também acontece isso, pode ser que não seja aquele sucesso, né? Nasce um ou outro, nasce um às vezes morre que o pai não sabe cuidar, por inexperiência, por insegurança das aves. Então, assim, eles acabam não sabendo lidar com aquela situação. Eles entram dentro do ninho, saem, não permanecem muito tempo lá dentro. Então, assim, eles estão adquirindo experiência. O que eu aconselho pra vocês é deixarem, se foi a primeira postura deles, é deixarem aquela primeira postura, mesmo que a gente esteja dando tudo errado, não tem desenvolvimento de brinhão, eles não acasalaram nem nada. Então, assim, daquela reprodução, eles vão adquirir experiência pra segunda reprodução ser melhor. Vou te garantir que vai ser? Não, pessoal, não há garantia. Mas é ideal que você deixe essa primeira reprodução pra eles adquirirem experiência, porque, realmente, eles são muito inseguros, eles são muito inexperientes, às vezes eles não sabem chocar direito, os ovinhos ficam rolando pra lá e pra cá, por isso que é importante, às vezes, você colocar um pouco de maravalha ou também, pessoal, uma dica interessante aqui é você higienizar um papelão, um pedacinho de papelão e pregar ali nas laterais do ninho, porque elas vão roer e vai formar, tipo, uma camadinha de... como se fosse uma raspa de madeira, né? Como se fosse a maravalha, já que você não encontrou a maravalha. Antes, quando eu não encontrava a maravalha, eu fazia isso, porque isso deixa o ninho fofinho e os ovos não ficam rolando pra lá e pra cá. Claro, se você achou a maravalha, pode colocar a maravalha tranquilamente, que elas vão aceitar. Claro, algumas tiram, mas isso vai ser a ideia pra outro vídeo, tá, pessoal? A terceira hipótese aí é a questão de estresse. Cara, o que eu recebo de mensagem aqui em relação a isso, sabe? De que ela precisa se estressar, desgoste que eu tenho aqui em casa, né? Porque, assim, às vezes o estresse pode ocasionar, sim, o abandono do ninho. Estresse como? Às vezes outras aves, no mesmo local, no mesmo ambiente, pode estar estressando o casal ali. Então, o ideal, se você tem uma gaiola, um viveirinho ali, que caiba apenas o casal, deixe apenas ele. Não coloque o trave, porque isso pode ocasionar, né, brigas, estresse. Outra situação também que acontece, que eu vejo aí o pessoal sempre comentando aqui nos vídeos, né, percebo bastante, é a questão de, ah, a calopsita começou a reproduzir e eu tô achando que o ninho tá muito apertado, que as calopsitas não vão conseguir cuidar dos ovinhos, não vão conseguir cuidar dos filhotinhos, então eu vou ter que trocar aquele ninho, vou ter que trocar a gaiola, a gaiola também tá muito pequena, eu tô vendo que parece que não vai dar certo. Então, assim, pessoal, se suas calopsitas começaram a chocar naquele local, naquele ambiente, deixa as calopsitas ali, deixa primeiro ela ter aquela experiência, se você trocar elas de gaiola, trocar elas de ninho, elas com certeza iriam abandonar. Existem calopsitas, como as calopsitas mansas, né, que muitas vezes você pode trocar elas de ambiente e que não vai ter nenhum problema, não vai ocasionar abandono do ninho, mas nem sempre isso acontece, principalmente com as calopsitas mais bravas, aquelas mais ariscas, a gente sempre compra essas calopsitas primeiras, né, pra ter os filhotinhos e conseguir amansar, porque às vezes é difícil, às vezes é mais caro, você adquire calopsita mais mansa, por um preço às vezes bom, vale qualquer preço, né, mas às vezes as condições financeiras, principalmente assim, eu vejo muitas crianças, e principalmente quando eu comecei também, eu era criança, né, eu gostava muito de comprar ave, e às vezes não tinha dinheiro pra comprar uma ave que fosse adulta, então, a questão de você chegar com a ave em casa, né, viu que a gaiola tá apertada, não tá boa, o ninho não tá bom, aí as aves já se acostumaram, já se adaptaram, você quer trocar, quer dar um ambiente maior pra ela, aí às vezes fica um pouco complicado, às vezes tá até no período reprodutivo, e assim, as aves acabam abandonando o ninho, tá, pessoal, então tem que ter cuidado, não fazer a troca durante o período de reprodução, espera elas finalizarem, aí depois que ela finalizou, que você viu que elas adquiriram a experiência, né, aí você pode trocar o ninho de lugar, você pode trocar a gaiola, você pode trocar tudo, ai, Zé, te beu! Agora vamos pra quinta possibilidade, pessoal, e a mais importante, que eu acredito aqui, que é pra vocês, sabe, porque assim, as calopsitas, quando elas estão em locais muito barulhentos, justamente eu tô falando sobre isso, Lico, quando elas estão em locais muito barulhentos, muito agitados, onde tá passando a pessoa o tempo todo, elas podem se assustar e ter medo do ninho, olha só, vamos analisar uma coisa, primeiro você chegou com o suave do pet shop, da onde que você comprou o suave, de uma casa de um amigo, de alguma coisa assim, aí você chegou com o suave em casa, ela vai ter que se adaptar àquele ambiente, às vezes, onde ela tava antes, eram o viveiro, e o viveiro não tinha tanto contato com as pessoas, então assim, elas vão ficar retraídas, vão ficar com medo daquele local, então assim, ela tem que passar por um processo de adaptação, com mais ou menos um mês, não vou dizer assim, na hipótese, às vezes você não tem tempo de cuidar das aves, às vezes você trabalha o dia todo, você fica mais com ela durante o período noturno, então assim, ela tem aquele processo de adaptação, ela tem que chegar em casa, acostumar com você, então se você chega, coloca a gaiola com o ninho, em um local muito agitado, as calopsitas vão acabar se assustando, vão acabar demorando um pouco mais para reproduzir, então o ideal é que seja um ambiente calmo, ela acostumando, porque você não sabe a procedência da sua ave, de onde que ela veio, se o ambiente era muito agitado, se era muito calmo, às vezes as situações, pessoal, que você pode colocar calopsitas em locais mais calmos, elas não gostam, elas gostam de bagunça, de local mais agitado, porque onde que elas estavam antes, o local era mais agitado, então você tem que ver o comportamento da sua ave, se ela expressa mais companheirismo com você, se ela está com medo, se ela está retraída, então tem que dar um tempo, um tempo a ave, tá? Então assim, às vezes você pode até ter pegado as aves, em um local onde que ela já estava reproduzindo, e traz o local muito agitado, elas vão abandonando o ninho, então tudo durante esse período, tem que ser analisado, para não correr esse risco, tá pessoal? Então vocês viram essas hipóteses aí, e você tem que analisar o que se encaixa na casa de vocês, para que vocês botem em prática, opa, estresse, vamos melhorar o ambiente, local agitado, não gostam, vamos melhorar o ambiente, ninho apertado, vamos melhorar depois, se ela gostou desse ninho, vamos melhorar isso depois, porque senão elas vão abandonar também. Eu espero que de alguma forma, eu tenha ajudado aí vocês, com as aves aí, espero que de alguma forma tenha, vocês tenham entendido, o lado assim, ah, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo, e é isso, se vocês quiserem mais vídeos, deixem um comentário, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha aí em geral, que a gente vai estar gravando mais, sobre calopsitas, sobre periquitos, e quando tem um calopsito e periquito, a gente vai gravar sobre eles, depois quando tiver outras aves, a gente grava sobre elas, mas primeiro preciso da ajuda de vocês, então, deixa o seu like, se inscreve, e é isso, e tchau. Dori, dá um tchau lá pro povo, dá um tchau, você não quer dar tchau? Você não quer dar tchau, Dori, não? Meu Deus do céu, dá tchau lá pro povo, dá tchau, dá tchau, não? Então tá bom, então, dá tchau, Zete, Zete só quer me bicar, dá tchau, Zete, bebeu, oi biricutico, oi biricutico,